E segue o embrólio envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores e Educação de Alagoas com a Prefeitura Municipal de Arapiraca. Embrólio este que, de repente, no início da próxima semana, terça-feira mais precisamente, pode até ser solucionado, porque há um encontro do Sinteal com a gestão municipal. Exatamente, a pauta de discussão, uma pauta até meio que ampla, reajuste salarial, precatórios, HTPC, aulas aos sábados. Basicamente isso vai ser discutido com a gestão municipal na terça-feira. E certamente o sindicato, por meio do presidente dos Trabalhadores e Educação, o professor Carlos Jorge, vai na quarta-feira apresentar o que ficou discutido na reunião com a gestão para os servidores. E aí, certamente, os servidores vão aprovar ou não, vão concordar ou não. A nossa reportagem apurou que os Trabalhadores e Educação solicitam 14,95% de aumento salarial, o que vai ser discutido amplamente isso no início da próxima semana. O professor Carlos Jorge, presidente do Sinteal, explica com mais detalhes a pauta deste encontro. Bom dia a todos. Exatamente, nós já temos uma previsão de reunião com a gestão da pessoa da secretária e do prefeito para poder estar passando para a categoria na quarta-feira, na Assembleia do Clube do Professor, o passo a passo, os avanços para os trabalhadores da educação de Arapiraca. Os trabalhadores reivindicam quanto, eu falo em relação ao percentual desse reajuste, porque a gente sabe que há uma briga já há um bom tempo por esses reajustes. Exatamente, este ano a gente colocou já na mesa com o prefeito e com a secretária o percentual de 14,95% no mínimo, que é o para este ano, sem esquecer do que a gente já vem perdendo ao longo dos anos. Perdemos no ano passado um percentual de 13% e a gente, este ano, não aceita menos do que os 14,95% que vem da lei do PIS deste ano. Mas se puder ser mais para recuperar as tabelas, a gente vai buscar sim o quanto mais melhor para valorizar os trabalhadores de educação. A gestão vai ter essa sensibilidade, professor? Acreditamos que sim, tendo em vista ao longo dos anos que a gente vem perdendo na carreira dos trabalhadores. A gente conversou com o prefeito já, colocamos já mesmo a situação, a demanda e ele disse que iria fazer os cálculos com os técnicos e na próxima reunião que está marcada já para esse começo de semana, para passar a proposta da gestão, a gente já colocou que menos dos 15% do que a gente não aceita, mas a gente vai ver primeiro qual vai ser a proposta do prefeito, da secretária, para poder estar passando para a base na quarta-feira pela manhã. Agora, um assunto que tem mexido muito com a categoria e de forma bem direta é o famigerado precatórios, né? Esse tal de precatórios, de que forma está, como fica a ansiedade das pessoas para essa situação? Exatamente. Esses precatórios estão falados, tem mais de 7 anos que a gente vem trabalhando ele. Infelizmente, a Arapiraca não teve o pulso na época para pagar esses precatórios e agora a gente fica a mercê do termo assinado pelo prefeito, do decreto e agora da justiça. Por quê? No decreto do prefeito, ele coloca lá que só vai pagar os precatórios a sobra que tem de valor hoje de 22 milhões de alguma coisa, quando for homologado pela justiça. Então, vai ser colocado agora, já sendo colocado na justiça, há o pedido da homologação ao Ministério Público Estadual e Federal. Assim que for liberado, é que vai ser pago, porque isso está no decreto do prefeito assinado ano passado ainda. Isso pode ocorrer novos cálculos ou permanece os cálculos iniciais? Não, os cálculos não mudam, o valor é o mesmo que está lá, que foi esse restinho que foi guardado. As pessoas já têm praticamente a lista pronta de quem tem direito, que trabalhou de 97 a 2006, segundo a lei. Então, já está pronto. O que falta agora é só a justiça autorizar o acordo e homologar para que o prefeito, segundo ele, possa pagar. Será que há de quantas pessoas, professor, se eu tenho ideia, percentual, têm direito a receber esses precatórios da rede municipal? Eu acho que mais ou menos 3 mil pessoas, porque saiu a lista dos EFETV na época, que já estão aposentados ou não, e também já vai entrar uma lista dos contratados que já saíram. 3 mil pessoas, mais ou menos, 3 mil e pouca, mais ou menos essa quantidade de pessoas que têm direito aos precatórios do FUNDEF. Agora, uma outra discussão também do HTPC. E aí, isso é um inicial, lógico. É uma sigla que vocês utilizam no dia a dia, dentro da sala de aula, no planejamento escolar. Explica para a gente, por favor, o que é o HTPC e como está esse andamento da questão dessa negociação também. Isso, o HTPC é um horário de trabalho coletivo, que os trabalhadores fazem com o coordenador da escola, que está previsto na lei da oratividade, a gente tem um concurso e um terço desse concurso fica para fazer o planejamento com o coordenador e com o diretor e para fazer as cadernetas. Esse percentual de hora a gente faz sem o aluno, mas recebe, claro, que está dentro do concurso. Até então, a gente está recebendo a parte do, como se fosse uma gratificação, o prefeito paga. Já tem alguns anos, a prefeitura, a gente solicitou dele que ele fosse incorporado no salário, como fez o governador do estado. Na última reunião, o prefeito disse que ia ver essa questão. Ele está ansioso para que essa reunião que vai acontecer já tenha algo positivo para dizer ao trabalhador. Você vai ter essas cinco horas agora semanais, 20% do salário incorporado para levar para se aposentar, como fez o governo do estado. Valoriza o profissional, né? Valoriza o profissional. Sim, trabalha mais, cinco horas semanal, mas aí valoriza, vai ganhar um pouco mais, tendo em vista que o nosso salário está todo defasado e leva para se aposentar. Professor, em relação aulas aos sábados, em que peta é essa situação? Essa é uma polêmica, uma discussão em todos os municípios da nossa regional. Os prefeitos, na grande maioria, começam o ano letivo atrasado, a gente é totalmente contra. Vamos colocar até uma nota com relação a isso. Totalmente contra a não iniciar o ano letivo no tempo correto, para depois vir com aulas ao sábado. Porque isso aí reflete não só no aluno, mas reflete também nos funcionários. Primeiro, os alunos na grande maioria não vão para aulas aos sábados, por N motivos. O professor já trabalhou e o servidor da escola, durante a semana, já cumpriu a sua carga horária. E ter que ir trabalhar aos sábados sem receber, isso é injusto. Então, o Sintel é contra a aula ao sábado, pelo aluno que não vai a maioria das vezes. E não rende, é uma aula que faz de conta que é aula muitas das vezes. E o professor e o servidor que vai limpar a escola e cozinhar, trabalhando de graça. Então, aquele que já cumpriu o cargo horário na semana, não tem a obrigação de trabalhar aos sábados. A não ser que você queira, por algum motivo, passar acordo na escola. Mas se não fizer acordo na escola e não for trabalhar e tiver falta para desconto, você vem ao Sintel com a sua portaria e a sua folha de ponte, que trabalhou às 25 horas, 30 horas certinha e tiver falta, a gente vai para a justiça. Com o apoio técnico de André Carlos, reportagem Eduardo Cardeal.